Flávio, você falou pra gente que a CEPRAG surge em 2015? 13. 2013, então nós temos aí uma entidade com 8 anos de existência, mas a gente tem percebido, Flávio, nos trabalhos da CEPRAG, nas publicações que vocês têm feito, que vocês realizam nas mídias, nas redes sociais, e o próprio envolvimento é perceptível, que é uma associação que é muito atuante junto ao mercado do Ceará, como você relatou, a parte de treinamentos e capacitações. E a gente sabe que nós que estamos envolvidos no associativismo, nós sabemos que é um processo complicado. Hoje, como é que é a estrutura da CEPRAG, a composição dela, e os projetos que vocês têm em mente, ou que vocês estão realizando, em pró do segmento no Ceará? Não, assim, estrutura física a gente tem o call work, a gente não tem por que ter esse custo. E estrutura de pessoal, nós temos cinco diretores, o Edson hoje é o de nosso diretor-presidente, Edson Donato, a Ana Lina é a nossa diretora financeira, eu sou o diretor técnico, o Marcos é o diretor de marketing, e nós temos um quinto diretor administrativo, marketing, financeiro, e eu vou lembrar agora, daqui a pouquinho, é o quinto. E temos três conselheiros. Então, nós temos uma estrutura muito enxuta de diretoria. Cinco diretores, três conselheiros para funcionar bem. A CEPRAG, você falou que ela tem um destaque, isso muito se dá por uma questão chamada orçamento. Nós temos nosso orçamento, nós temos que fazer o muito com o pouco. Temos 15 associados, uma mensalidade que pode não ser a mais barata do setor, mas é o que a gente precisa para a associação funcionar. Então, se a gente em tudo precisa orçar, vida particular, empresa, então a nossa associação tem um orçamento muito bem definido e realizado. Então, a gente teve, na pandemia, por exemplo, a gente cancelou seis meses de cobrança de mensalidade, porque a gente viu que no nosso orçamento ia ter também uma redução de despesas. Se nós tínhamos uma despesa prevista de vir para um evento em São Paulo, e se esse evento não vai mais existir, vamos abonar. Então, tendo orçamento, tendo planejamento, tendo fluxo, a gente consegue trabalhar com assessoria de imprensa. Um fundamental que toda associação tem que ter é alguém para te assessorar junto aos órgãos de imprensa, porque isso realmente é importante a gente estar na pauta dos órgãos de imprensa, como vocês aqui em São Paulo estão. Então, se a gente não tiver uma assessoria de comunicação para fazer a nossa rede social, um orçamento para definir os nossos projetos de treinamento, aí a associação patina, patina, patina e não anda. E, acima de tudo, um arejamento. Sempre entrando pessoas novas, a associação sempre entra pessoas, um ou outro pode sair por diversas questões, mas sempre entrando pessoas novas e a gente sempre está fazendo realmente a troca de presidentes. O Daniel ficou duas gestões, eu fiquei duas gestões, o Edson entrou agora, espero que ele fique duas gestões também, ou uma, mas espero que ele fique duas gestões. E aí a gente vai sempre arejando, trocando... Isso é importante, né, Flavio? ...as pessoas para que todo mundo veja que pode participar da associação. Entrou na associação, passou aquele período probatório de ficar um tempinho mínimo, já pode se candidatar a um cargo dentro da associação e nos ajudar a melhorar o setor. Perfeito. E nós aqui na APRAG, nós temos essa visão do que a gente pode construir, o que a gente pode colaborar com a associação. Então é o que a gente sempre preconiza, a gente sempre discute quando nós falamos de associativismo. Eu acredito que no Ceará também não deva ser diferente, que é aquela velha e boa pergunta, né, o que eu posso fazer pela associação? Essa passa a ser a primeira premissa, né, a primeira discussão. Porém, a gente percebe que São Paulo e outros estados, o inverso, ele acontece com muita frequência. O que a associação oferece para a minha empresa, o que a associação oferece para mim? Lá no Ceará isso é diferente? Ou você percebe que também as pessoas sempre vão buscar a associação pensando num benefício imediato, num benefício direto? Todo movimento de associação, um sindicato, uma federação, uma associação, um conselho de classe, as pessoas sempre me perguntam assim, quais são os benefícios? Os benefícios é muito trabalho. O que é que eu ganho me associando à CEPRAG ou à APRAG ou qualquer associação? Ganho a representatividade que um dia você vai precisar dela. O que é que eu ganho fazendo o seguro do meu carro? Uma segurança para que se um dia acontecer um sinistro, um acidente, eu tenha uma proteção. Então, a pandemia, ela mostrou para as pessoas que, de repente, não têm tanta relação com a sociativismo, a importância de você ter um setor, pelo menos, representado. Quem é que ia colocar um ofício num órgão público, num Anvisa, no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal, perguntando pelo nosso segmento? Porque, eu não sei aqui em São Paulo, mas lá no Ceará, lá em Fortaleza, em todos os decretos que saíram da pandemia, nós estávamos citados por tabela. Supermercado e seus prestadores de serviço direto são essenciais. Nós somos essenciais para o supermercado, não prestadores de serviço direto. Então, indústria, a gente estava sempre ali na cola dos nossos clientes. E os clientes mandavam para a gente documentação para que a gente circulasse. Mas a gente precisava da nossa própria documentação. Oficialmente, né? Ser declarado como essencial, né, Flavio? Se uma dona de casa tem um acidente com um escorpião e precisa do meu serviço, e eu estou indo fazer um serviço de residência, que documentação eu apresento? Então, as associações entraram em contato com seus perspectivos de Estado, secretaria e etc. E conseguiram, a maioria delas, conseguiram ofício, dizendo, olha, essa atividade é essencial, ela não pode parar. E a gente continuou trabalhando com todos os protocolos de biossegurança e fizemos realmente o nosso setor se desenvolver muito nessa pandemia. Tanto que empresas que não eram no nosso segmento, facilities de outras áreas, começaram a ver, ô, controle de praga, ó, essencial. Como é que eu faço para entrar nesse segmento? Então, uns dois ou três grandes players de serviços gerais, vamos dizer assim, né, viram no nosso segmento e lutaram divisões de controle de praga. O que mostra que a gente realmente é um segmento que tem tudo para crescer. E aí, só para concluir essa questão, quando as pessoas me perguntam o que é que eu ganho, eu digo, quanto tempo você está no controle de pragas? Dez anos, quinze anos, vinte anos? É um segmento que as pessoas entram e não querem sair, com raras exceções. Então, eu digo, você quer passar mais quanto tempo? Eu estou a quinze. Se eu passar mais uns vinte, eu vou me aposentar. Então, se eu quero passar mais vinte anos nesse segmento, ele tem que melhorar. Eu tenho que deixar um segmento melhor para os herdeiros da minha empresa, ou para os filhos dos meus sócios, ou para o meu filho, para quem vem depois. Porque eu vejo que a maioria das empresas de controle de pragas com mais de trinta anos estão na segunda ou terceira geração da família. Então, se você quer deixar um negócio melhor para o seu filho, trabalhe hoje dentro da sociativismo, que aí você vai entregar um negócio melhor. Nós evoluímos muito em dez anos. A gente saiu do iPhone 1 para o iPhone 13 e no controle de pragas a gente teve uma evolução muito similar. Muito significativa, né? Se a tecnologia agora vai ser 5G, a gente tem que levar o controle de pragas para o 5G também. Se não, e a gente evolui. E aí? Perfeito. Quem vem com a gente na associação para fazer o segmento melhor? Eu acho que já ficou o recado, se passou para o pessoal que nos assiste, que nos ouve. principalmente aí da região nordeste do Ceará, venham participar da CEPRAG. E os demais participem das entidades, das associações, nas suas localidades. E aí? Vamos lá.